As últimas 24 horas realmente foram carregadas, muita violência no interior do estado de Pernambuco. E nós vamos começar o programa de hoje falando do duplo homicídio que aconteceu em São Bento do Una. Mais uma confusão em um bar, mais uma discussão, terminou com duplo homicídio. Isso foi ontem à noite na cidade de São Bento. As vítimas ainda não tiveram os nomes divulgados. Inclusive os corpos chegaram hoje no Instituto de Medicina Legal. Segundo informações, o suspeito que foi preso pela polícia militar, o Cícero Maicon de Abreu Pontes, de idade não informada. De acordo com informações da polícia, o Cícero, ele estava no estabelecimento comercial, bebendo junto com as vítimas, gente. Começou uma confusão, começou uma discussão, um bate-boca entre eles. Olha aí o Cícero, na viatura, no momento da prisão que a polícia militar efetuou. E o Cícero estava armado com uma faca. O que aconteceu? O Cícero começou a fazer ameaças, começou a discutir, foi ameaçado também por uma das vítimas e acabou, na verdade, o esfaqueando. O suspeito esfaqueou uma das vítimas. Uma outra vítima correu, mas foi alcançada pelo Cícero, sofreu outros golpes de faca e, como se não bastasse tanta violência, o Cícero pegou uma pedra e acabou de matar a vítima. Todos conhecidos, todos do mesmo convívio, estavam bebendo juntos. A informação da polícia é que esse homem, o Cícero, ele já tinha um histórico violento, inclusive já teve passagem pela polícia por agredir a companheira e também por lesão corporal. Já respondeu por Maria da Penha e por violência doméstica. Ele foi apresentado na delegacia da Polícia Civil e o Tenente Isaac, ele conversou conosco sobre os crimes que aconteceram e como a polícia chegou a ter esse suspeito, o Cícero. Coloca aí o Tenente Isaac na tela. Uma ação rápida do 15º Batalhão conseguiu realizar a prisão do autor do duplo homicídio na madrugada desta quinta-feira, na cidade de São Mento do Una. O fato se deu, como você bem falou, na madrugada desta quinta-feira, devido a uma bebedeira. Tanto o imputado quanto as vítimas passaram a noite e o início da madrugada bebendo em diversos bares da cidade de São Mento do Una. E quando estava ali se deslocando para o bairro Santo Afonso, na mesma cidade, houve um desentendimento. Segundo o autor do fato, as vítimas tentaram agredir e conseguiram também agredir o autor do fato, o qual conseguiu ali, com a faca, com a arma branca, ceifar a vida das vítimas. Inclusive, o autor do fato, ele alega que houve ali, como eu disse, desentendimento por diversos fatores, bebedeira. Estavam ali todos embriagados, começaram a discutir. Segundo o próprio autor, as vítimas queriam tirar a vida do autor e ele, para se defender, segundo as próprias palavras do autor do fato, ele acabou tirando a vida das vítimas. Ele ceifou ali, com a primeira pessoa, golpes de arma branca perto do carro, onde ele estava em um carro e ceifou a vítima da primeira vítima, próximo ao carro que eles estavam. E a segunda vítima ali, ele conseguiu correr atrás da vítima, efetuou alguns golpes também de arma branca e, posteriormente, efetuou alguns golpes com a pedra, ceifando ali a vida da vítima ali e dilacerando a face da vítima. Mas o 15º batalhão, em resposta rápida, conseguiu realizar a prisão do autor e trazer também resposta para a sociedade aqui do Vale de Pojuca e, mais precisamente, para a população de São Betuna, que teve a prisão desse algoge. O autor e as vítimas tinham algum tipo de passagem pela polícia? O autor, ele já respondeu aí, já teve um BO contra ele, um boleto de ocorrência realizado na Polícia Civil por violência doméstica contra uma ex-compareira dele e, agora, sendo preso em flagrante pelo efetivo do 15º batalhão e apresentado à autoridade policial em São Betuna pela prática do duplo homicídio. É muita violência mesmo. É muita violência. Esse homem, identificado por Cícero, discutiu num bar. A versão dele é que ele teria sido, inicialmente, ameaçado e que teria reagido a essa ameaça com medo de morrer, ex-sfaqueado primeiro, matado primeiro. Mas o Cícero, o suspeito, correu atrás da segunda vítima, pegou uma pedra e deixou o rosto da vítima desfigurado. Além de esfaquear, ainda o apedrejou e, segundo informações da perícia, da equipe do IML, teriam sido exatamente essas pedradas que teriam trazido o resultado morte da segunda vítima. A polícia foi muito rápida, colocou as mãos nesse sujeito. Ele já está atrás das grades, vai passar por audiência de custódia, mas a gente fica sem entender, às vezes, o que leva um ser humano, o que leva uma pessoa a ter uma explosão de ódio, ser tão explosivo, agir dessa forma. Duas vidas se foram por conta de uma discussão boba, de uma briga de bar, por conta de bebedeira, ocasionada ali no calor da emoção. E culminou com essas duas vítimas. A polícia militar foi muito rápida e conseguiu efetuar a prisão. A gente abraça os parceiros e agradece também aos parceiros lá, o pessoal do Portal Belo Jardim. Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho, pela atenção. Conversaram lá com o Tenente Isaac e nos mandaram o conteúdo. O Tenente Isaac também sempre atenciou juntamente com a equipe. A gente abraça aí aos colegas de imprensa do Portal Belo Jardim. Muito obrigado pelo carinho. E nós também vamos continuar acompanhando esse caso. Os corpos serão liberados ainda hoje do IML. Chegaram por volta de 11 horas da manhã. Os parentes não haviam chegado ainda no IML, mas hoje os corpos serão liberados. Infelizmente, duas vítimas acabaram, duas vidas acabaram sendo ceifadas. O Tenente Isaac e o Tenente Isaac e o Tenente Isaac e o Tenente Isaac. O Tenente Isaac e o Tenente Isaac, o Tenente Isaac e o Tenente Isaac, o Tenente Isaac e o Tenente Isaac foi criado emιαínio com a equipe.